Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é sua chance. Com a mesma intensidade da pornografia, eu acho que pornografia, videogame e drogas estão no mesmo nível de... De intensidade, de sequestrar o... De destruir o ser humano. As três coisas são igualmente destrutivas. Drogas, videogames e... Pornografia. Puta que pariu, eu tô fudido. Você consome pornografia? Consumo. Cara, é péssimo o seu cérebro. Péssimo. Mas eu tô acostumado já. Eu larguei pornografia faz dois anos e larguei masturbação faz uns três meses. Total. E melhorou sua vida pra caralho? Em tudo, cara. Em tudo. Assim, se você imaginar que um antepassado seu, 200 anos atrás, ele ia ver, no máximo, 20 pares de peitos. Sim, e não eram os pares de peitos e umas gostosonas. Não, é tipo, normal. Um silicone, harmonização facial, boca preenchida. Interpretando um personagem. É, da loucona que ama sexo. Exato. Era uma pessoa normal. O meu avô, o Francisco, é um grande galanteador. Vocês entenderam? É um cara que, com 84 anos, tava dando couro. Entendeu? Porque era... Inventaram o Viagra. A vida também. Mas era a forma como a química cerebral dele funcionava. Ele só teve estímulos reais. Né? A gente, né? Eu, a minha primeira Playboy, eu tinha, acho que, 12, 13 anos. A Playboy da Feiticeira. Né? Mas Playboy, cara, o nível de estímulo que aquilo proporciona pro seu cérebro é baixíssimo. É uma página, é uma foto, né? Uma foto. Não tem nada a ver com o vídeo. O que destruiu a mente do homem foi a pornografia em vídeo. E no celular, né? Ah, mas no computador também. É, mas é que... No celular, ela tá falando, ah, eu concordo. É qualquer lugar. Potencializou. Potencializou, exato. Mas é a intensidade desse estímulo versus a realidade. Então, assim, nunca, nunca na sua vida você vai ter um estímulo na vida real que se aproxima de uma sessão de 5 minutos de pornografia. Nunca. É impossível. A não ser que você, sei lá, case com uma pornstar. Não, mas ela não vai ser uma pornstar todo dia. Faz sentido. A vida real é um homem e uma mulher com problemas, dificuldades, defeitos, sono, cansaço, dívidas. Isso é a realidade. E o estímulo da... Então, beleza. Todo mundo sabe que pornografia é uma merda. Leva, inevitavelmente, à broxidão, à incapacidade de orgasmo, à insensibilidade. Porque é isso que vai acontecendo. Você vai... Você tá tão estimulado pela pornografia que a vida real não te estimula o suficiente pra você ter um orgasmo. Esse é o final do cara que consome pornografia. E aí, o problema da masturbação é a sensibilidade da mão. Que não tem nada a ver com uma vagina. Não, a mão é muito mais bruta, né? Muito mais intensa. Então, você tá condicionando o seu orgasmo a um estímulo manual. E nunca uma mulher consegue uma... Pô, mas mulheres têm mão. Ainda bem que ele falou as mulheres. Podia ser pior. É isso, entende? É muito melhor. Pra você, em todos os aspectos. É, eu concordo e discordo. Do que você discordo? Eu discordo do homem solteiro. O homem solteiro tem que correr atrás de mulher, caralho. Ah, mas às vezes não vale a pena, né? Claro que vale. Ah, não vale. Porra, você sabe que às vezes não vale. Não. Você vai se fuder, mas é normal. Você vai se fuder. Faz parte da vida, cara. Sim, sim, sim. Entendeu? Uns se fodem mais que os outros. Mas todo mundo conhece um cara que se fudeu por causa de mulher. Ah, o que mais tem aí, meu. O que mais tem. Faz parte. É, faz parte. Desculpa, eu pinto. Não, tipo... Mas é, não. Eu sinto que eu... Cara, quando eu era jovem, eu não queria saber desse papo, não. De não pornografia, não. Eu falei, mano, eu sou um nerdão. Nenhuma mulher olha pra mim. Eu não consigo comer ninguém. Eu não consigo comer ninguém. Se eu não bater punheta, o que eu vou fazer? Então, o que que acontece se o cara resolver não se masturbar? Ele fica num angústia infinito. De fazer o quê? Gozar. Exato. E pra isso ele tem que fazer o quê? Se masturbar. Não. Não. Ele tem que arrumar uma mulher. Como é que ele arruma uma mulher? Ascendendo na hierarquia da dominância. Melhorando. Melhorando como ser humano. Ficando mais forte. Ficando mais rico. Ficando mais inteligente. Porra, você tá jogando a sua energia vital que ia fazer com que você saísse da preguiça na meia que você tocou a punheta lá. Entendeu? Sim, sim. Mas eu acho que a gente não pode ser muito radical nesse sentido. Tem que ser radical. Você acha que, tipo, você tivesse um filho. Não, eu vou falar desde o começo. Não bata punheta. Eu vou explicar. Olha, masturbação produz isso. Não é bom. Nunca foi bom. Em nenhum contexto é positivo. Pornografia vai destruir o seu cérebro por causa disso. Nenhum contexto é positivo? É difícil falar isso. Não, cara. Não. Porque você tá estragando a sensibilidade do seu membro. Você tá estragando o seu pau. Basicamente isso. Mais ou menos. Porque se você ficar um tempinho sem bater, ele volta, né? Porque desensibiliza, né? Sim, mas é com rotina. Mas aí a sensibilidade é psicológica também? Com rotina, né? Mas é psicológica também. Entendeu? Você condiciona o orgasmo àquele estímulo específico. É como mulheres que usam vibradores muito fortes. Isso. Nenhum pau, nenhuma língua, nenhum dedo chega naquilo. Tem mulher que só consegue ter orgasmo... Com vibrador. Sim. Com um vibrador elétrico lá no 220, entendeu? É tudo a questão de sensibilidade, né? Costume. Vou parar de bater punheta, então. Nunca mais. Vai ser bom pra você. Dois anos você tá sem essa? Dois anos sem pornografia, uns três, quatro meses sem punheta. Não dá vontade às vezes? Zero. Então por que é três, cinco meses e não é dois anos? O quê? Por que que tá só há três meses e não tá dois anos também? Então faz dois anos que eu li um livro chamado Your Brain on Porn. É, eu já ouvi falar desse... O que é fantástico. O cara mostra exatamente aquilo que acontece com o cérebro do ser humano que consome pornografia. Ele explica exatamente qual é o ciclo da dopamina ali dentro, estimulando o cérebro. Recompensa rápida, né? A recompensa. Ele explica tudo. É um livro fantástico. E ele fala, no final, ele fala dos caras que foram... que buscaram um tratamento. E aí você pensa, mano, eu não quero ficar que nem esse cara. Entendeu? Eu não quero ficar brocha. Porque é o seguinte. Pornografia gera uma tolerância. Então todo mundo começa assistindo o videozinho normal. Dali a pouco tem duas mulheres, dali a pouco tem três mulheres. Uma trança. Tá vendo? Tá vendo? É esse o ponto. Sim. Porque você sempre tá buscando um estímulo mais intenso. Porque aquele já não é o suficiente. Daqui a pouco o cara tá assistindo pornografia de anão e de vovó e tudo mais. É, cara é sempre um a... Um a mais. Uma pira diferente. Exato. Não tem limite. Não existe limite pra pornografia. Entende? Pior que não. O que eu gostaria, do ponto de vista científico, eu queria ter acesso às estatísticas do X-Vídeos pra poder entender o que que os homens assistem. Do ponto de vista proporcional. Sabe o que que você vai encontrar? Você vai encontrar uma grande maioria, uma grande maioria não, por exemplo, 50% que assistem coisas normais. Você vai, aí, aí vai diminuindo a porcentagem, coisas cada vez mais bizarras. Até que tem uma porcentagem de seres humanos que só conseguem atingir o orgasmo com oito telas ao mesmo tempo de coisas violentas envolvendo matéria fecal. Entendeu? É isso. Ainda não cheguei nesse nível, graças a Deus. Mas é isso. Sim. Qual que é o problema? É que você consegue resolver tudo isso se você não usar. Pronto. Eu falei, meu, não vou mais assistir pornografia. Acabou. Não vou mais. E foi fácil? Eu ainda me masturbava. Então, né? Mais ou menos. Compensou, né? Tem um período que você fica ali, pô, não é tão legal sem pornografia. Se mastur... É a vida, assim? Sim. Não, a masturbação. Ah, não. Sem pornografia eu não consigo nem me masturbar. Exato. Tipo, o que que é? Imaginando as coisas? Entende, entende. Mas quando eu era criança eu imaginava pra masturbar. É. Mas você vai chegar ao ponto em que a sexualidade se manifesta de forma natural e sadia. Né? Que é, pô, você olhar uma mulher bonita e pensa assim, nossa, né? Ah, mas ela não faz a performance em XYZ sem graça. Você só quer uma mulher normal. Porque é a realidade. Faz sentido. Então, se sua mina tá sabendo todos os paranóeis do pornô, quer dizer que tá uma coisa errada ali? Não. Porque é natural que ela tenha o desejo também de te proporcionar prazer. Mas ela não precisa ter uma performance super diferenciada pra conseguir te proporcionar prazer. Entende? Pode ser uma coisa normal. Sim, sim. E vai ser super legal. Não. É como uma refeição. É exatamente como uma refeição. O que que é mais gostoso? Qual que é o seu sanduíche favorito? Meu, pessoalmente? Eu gosto pra caralho do Big Mac. Eu gosto. Por quê? Big Mac sem cebola. É o meu favorito. Big Mac. Qual que é a diferença entre um Big Mac e um prato com carne, batata e legumes? Esse daqui é cheio de gordura, é cheio de açúcar, é cheio de carboidrato. Esse daqui tem proteína, tem carboidrato e tem fibra, tem gordura. Esse daqui é muito melhor pra você. Mas esse daqui é muito mais palatável. Porque ele foi desenvolvido pra clicar nos seus neurotransmissores. É tudo na dopamina. Que você evoluiu pra ter uma reação de prazer. O ser humano evoluiu pra ter reações de prazer que geram um instinto de sobrevivência. Comer, reproduzir, manter-se a salvo. Isso tudo gera prazer. Mas aquilo foi explorado dentro da lógica humana, com a capacidade de manipulação da realidade, até o ponto que é isso que acontece. O cara só consegue sentir prazer comendo o hambúrguer do Big Mac. Não consegue comer um brócolis, um alface. E pensar assim, nossa, que delícia esse brócolis. Pode crer. Entendeu? Viu, Coca? 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 Obrigado.